Galera, tirando uma dúvida aí de um parceiro aí, o Leonardo Salles, ele tá perguntando pra mim qual que é a carga que os ladrões mais roubam, as cargas mais perseguidas. Na verdade, Leonardo, as cargas, elas normalmente são as cargas com valor alto, de fácil distribuição e que não complique o ladrão, por exemplo, carga de cigarro, carga de remédio, carga de tecidos, carga que não é marcada, alumínio, que é uma coisa que some rápido, cobre, toda carga tem seu valor. A carga, tem cargas que são encomendadas, são cargas especificamente encomendadas por quadrilhas, por limpeza. Uma vez eu fiquei sabendo que o Carrefour vendia celular roubado, isso é verdade, eu não sei, mas que é carga que roubavam e vendia, agora não vou afirmar isso porque eu não tenho certeza, né? Então, de repente, pode ser até uma calúnia, alguma coisa, mas eu não afirmo, não são palavras minhas, não são, não dá pra dizer que é coisa que eu, que eu fiz. Ouvi falar, e ouvi falar, nunca se tem certeza disso, né? Mas, normalmente, tem outras empresas, tem grande empresa, rede de farmácia, às vezes, que compra carga de remédio roubada, produto que é fácil de desaparecer com ele, dá pra você fazer várias coisas com ele, tipo, eletrônico, cigarro, polutileno, que dá pra você fazer uma infinidade de coisas com isso, remédio, pneu, são cargas perseguidas, né? Cigarro, você compra uma carga de cigarro, você sai distribuindo aí em qualquer mercearia, qualquer que ela compra, todo mundo compra, é fácil sumir com ela. Então, as cargas perigosas são essas cargas aí, mais ou menos, tem uma infinidade de cargas, mas, normalmente, as cargas mais procuradas são as cargas que são de fácil distribuição e que conseguem sumir rápido, né? Carga que não tem muito marco. Você não vai roubar, por exemplo, um ladrão, não vai roubar uma prua de diamante, que só tem uma empresa no Brasil que trabalha com aquilo. Porra, idiotice, né? O cara vai roubar aquilo lá, que só sabe que só aquela empresa mexe com aquilo lá. Então, é burrice, porque eles vão direto descobrir pra onde que foi e quem que tá mexendo com aquilo. Então, é uma coisa que os ladrões roubam, é esse tipo de coisa. Coisa fácil de distribuir, difícil de se identificar, da origem e cargas com valor, né? Valor alto e coisa, remédio, como eu já falei, cobre, alumínio, pneu. São cargas que você consegue sumir com ela muito rápido, né? E daí tem as cargas já encomendadas, né? Que as próprias empresas aí pegam e encomendam a carga roubada aí dessas quadrilhas aí. E, às vezes, por trás de tudo isso aí, quem acaba sofrendo, às vezes, é até o próprio motorista. Conheço muitos parceiros aí, companheiros aí, ó. Que tão bloqueados aí pela Pancari, pela Boni, pela Dutti. Porque, às vezes, rouba o pobre do coitado motorista. E depois o cara fica bloqueado aí, não consegue mais arrumar emprego nenhum. E quem olha isso pra nós? Ninguém olha, gente. Tem pai de família desempregado aí, ou passando fome, necessidade, porque não consegue emprego. Tem carteira, tem custo móvel, tem tudo. Não consegue empresa porque roubaram ele e ele ficou como um suspeito. Tem ladrão, não é? Já fiz isso aí, ó. Porque quem carrega, rouba carreta aí, sai com carreta carregada no meio do mato, é motorista caminhoneiro. Eles não vão pegar um Zé Ruela aí, que nunca embarcou num caminhão, pra pegar uma carga de produto roubada. Tem ladrão também. Só que, às vezes, o pobre coitado tá lá trabalhando, ele pega, é assaltado, humilhado, amarrado no mato, deixa o cara todo aleijado e tanto abordoado. E a empresa ainda, a seguradora bloqueia o cara, porque o cara era o motorista da empresa. O que acontece? O cara é bloqueado, não consegue trabalhar, não consegue mais pagar dívida, não arruma serviço em lugar nenhum e acaba se ferrando. Cadê o sindicato por isso? Onde é que o sindicato dos caminhoneiros resolve isso aí? Resolve nada. Pelo menos eu nunca vi. Cadê? Já viu algum sindicalista, algum cara de caminhão aí correndo atrás disso aí, resolvendo isso aí, pra ver isso aí? Se tem ladrão, tem ladrão. Isso aí sempre teve, desde a época de Jesus Cristo, existia ladrão no meio de outro povo aí. Tem polícia ladrão, tem padre ladrão, tem... De jeito de tudo que é tipo de ladrão. Tem caminhoneiro ladrão, tem seguradora lá que rouba. Então tem um detalhe, gente. Só que vocês tem que olhar bem e ver por que que é isso. Por isso que eu digo, o maior medo do motorista ser assaltado não é ele perder a carga não, porque aquilo ali tem tudo seguro. Aí ele fica acabar ficando no meio do mato amarrado aí, depois não conseguir emprego, ficar desempregado por causa disso. Então eu digo, rapaziada, é difícil. E depois, pra você limpar o nome? Porque quando pegam você aí, ó, o primeiro suspeito que a seguradora pensa é o motorista. Desculpa aí. Eles acham que o motorista que é o ladrão, o motorista que indicou a carga, o motorista que deu a fita. Que eles falam. Antigamente, eu já ouvi conversa que quando a seguradora pegava o cara, levava o cara até pra um quarto lá e dá um corral no cara lá, bicho. Pra contar, dizer, cara, nós já estamos sabendo de tudo, de rouba a casa, estamos sabendo se você tá envolvido. Não, eu não sei, eu não sei, eu não sei. E o pau comendo, rapaz? Não, é aquela pressão psicológica. Nós sabemos que já derrubamos, já sabemos onde é que tá a casa. A carga e não sei o quê. Queremos saber o resto das quadrilhas. Fazer isso com o motorista, gente. E depois o pobre, o coitado do motorista, fica aí, ó. Eu conheço um monte de pais de família aí, ó. Que tá passando necessidade, aperto, por causa desse tipo de coisa aí, ó. Ficou com o CPF bloqueado, ficou com o nome lá na pancária, na DUT, na BONE, na tudo que é tipo de seguradora aí. O cara, às vezes, se sacrifica, consegue um empreguinho aí. Chega lá, ela fala, ó, teu nome tá bloqueado na pancária, moço. Você não pode carregar. Ô, que isso, rapaz? Não, tá bloqueado aqui. Mas o que aconteceu? Ó, não sei, só sei que tá bloqueado. Não, mas tem alguma restrição? Tô devendo... Ó, moço, eu não sei, só posso dizer que o senhor tá bloqueado. O senhor não tem como o senhor carregar enquanto você não resolver isso aí. Aí você tem que... Se tiver respondendo o processo criminal, você tem que tá informando tudo, a pancária, a DUT, levando os parecer de como tá o andamento do processo criminal na justiça, no fórum, pra seguradora de três em três meses, pra você poder carregar. Outro detalhe, essa seguradora grande, elas começam a liberar o cara com um valor pequeno. Você chega num lugar pra carregar uma carga de determinado valor de setecentos mil, setecentos mil, eu falo, ó, o senhor não tá liberado, o valor da carga que o senhor pode carregar é só até cento e cinquenta mil. Aí você vai carregando com o tempo, você vai carregando quando você chega a um determinado tempo, várias viagens que não deu nada, eles vão aumentando o teu valor. É como se fosse um cartão de crédito, entendeu? Eles vão aumentando o teu valor, ó, o senhor já pode carregar quinhentos mil reais de carga. Aí você até chegar a um determinado tempo, que eles liberam você pra indeterminado, valor indeterminado, você pode carregar o valor que quiser. Mas é como se fosse um cartão de crédito, uma experiência. Então você tem que, não pode tá devendo na praça, você não tá, pode tá com o CPF sujo, você não pode tá respondendo o processo. Tudo isso, ninguém vê pra nós, gente. Ninguém vê. Ninguém vê. Cadê o sindicato dos caminhoneiros pra ver esse tipo de coisa? Eu não posso falar, porque eu não sei como funciona o sindicato dos caminhoneiros. Mas eu vejo um monte de gente reclamando por causa disso, porque o cara tá bloqueado da pancária, tá bloqueado na dúvida. Mas por quê? Não, rapaz, eu me apertei, comprei um carrinho velho lá, um chevette lá e a mulher ficou doente, não pude pagar e passei com o meu vizinho, esqueci de passar os documentos, o cara não pagou. Eu fiquei com o CPF sujo. Fica pronto. O cara não pode pra carregar em lugar nenhum. O que que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Pra que fazer isso? Tem tranqueira, mas, pô, saiba fazer um filtro, vai fazer uma pesquisa. Do jeito que eles pesquisam o nome pra gente, essa carga vagamunda que eu carreguei lá, ó. Os caras ligaram pra minha mãe e queriam saber até a cor da minha cueca, saber que cor que era o meu caminhão mesmo. Eu falei, ah, que porra, você sabe que cor de caminhão que meu filho trabalha, todo dia trabalha com uma coisa. Aí meteu a boca da mulher lá. Então, é, tem que ter muito cuidado com isso aí, gente, porque esses seguradores eles não perdoam, não. E, além do mais, eles tratam a gente como se fosse marginal. Você quer ver se acontece alguma coisa com você aí de roubar a tua carga ou alguma coisa nesse sentido aí. Você passa por um aperto. Tem gente passando necessidade até hoje aí, ó. Não consegue servir esse lugar nenhum. Agora você vai me perguntar, Jair, o que tem que fazer? Eu não sei, eu não sei, eu não sou jurista, eu não sei o que fazer. Tem que pegar um advogado. É o mínimo, né, quando se trata desse tipo de coisa, tem que pegar um advogado e mandar um advogado pau. E pegar até uma indenização depois. Eu já ouvi um caso aí do cara que pegou a indenização porque ele não podia carregar na empresa, porque tava com CPF sujo por causa da prestação de televisão atrasada. Onde é que você viu que absurdo é isso? Aí o povo fica reclamando, é porque não sei o que, não tem caminhão não, não tem. Por quê? Porque eles ficam restringindo todo esse tipo de coisa. Coisa babaca, coisa coisinha podre, pequena. Onde é que já se viu? Fica aí a indignação, rapaziada. E a situação de carga roubada é assim. Quando o ladrão com quadrilha especializada quer carga, você não escapa não, nego. Eles vão buscar lá dentro da empresa. Pega você em qualquer lugar. Se a tua carga for marcada pra levar, você perdeu. Perdeu, perdeu mesmo. Não tem jeito. Então nós, às vezes, e essa quadrilha organizada, elas são... Elas não ajudem o motorista. Elas pegam a carga, somam, te largam e depois, tranquilo. Nosso medo é esses ladrãozinhos de gabine, esses nóis assim, que vêm roubar celular, roubar as coisinhas da gente aí. E vem chapado de pedra aí. Esse é que é medo. Mas fica a indignação. Se tiver acontecendo isso com você, a melhor coisa que você tem é ir na defensoria pública, procurar um advogado da defensoria pública e procurar explicar. Eu sou caminhoneiro, sou motorista, tô bloqueado na pancária, na dute por causa disso, disso, daquilo. Eu dei uma apresentação na televisão, alguma coisa e explica pra eles. É o melhor caminho que você faz, tá? Porque sozinho você não vai resolver não. Vai ficar sempre parado. Fica aí, galera. Se alguém tiver mais algum comentário, mais alguma coisa pra fazer aí, vão interagir entre vocês aí. Que eu não sou o dono da verdade, não consigo responder todo mundo. Façam pergunta aí entre vocês e respondam vocês mesmo, tá bom? Um abraço. Já passei por isso também, hein? Complicado.